E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gui, eu tô trazendo mais vídeo pra vocês aqui no nosso canal Come Casa e Play E bem galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês uma casa muito bacana no Minecraft, galera Sim, muita gente tá pedindo pra eu me trazer vídeo de Minecraft de PC também Ó, calma, 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 não se preocupe que o Minecraft PC sempre continua no canal Mas como que eu posto vários vídeos por dia, então eu resolvi aqui tá abrindo um espaço para Minecraft de PC Um pouquinho mais, né? Eu já posto Minecraft de PC, mas eu posto muito mais Minecraft PE, né galera? É o seguinte, todo mundo, sério, você que joga Minecraft PE, não saia desse vídeo Olha só como que essa casa tá linda, galera, sério, tá muito bonita Já deixa aquele likezão no começo do vídeo que eu vou trazer aqui construções mega épicas E o nome dessa série pode ser Construções Incríveis do Minecraft Não, se vocês concordam ou se vocês têm sugestões pra uma série assim, mostrando construções super ultra legais no Minecraft Vocês comentem aí, beleza? Então eu trago também pra PC e também PE Mas como que eu achei essa casa muito linda, galera, eu resolvi estar trazendo aqui pra vocês Olha só, opa, deixa eu jogar isso aqui pra lá Essas coisas eu posso deixar Galera, olha só a frente dessa casa aqui, que bonita Tá? Ela foi construída em um terreno, parece que plano Ou não, não sei Aparentemente parece ser plano Mas olha só que bacana aqui, galera Você entrando aqui nesse portãozão aqui, olha que bacana, que chique Você vai se deparar com uma plantação muito bonita De um lado tem aqui o trigo E do outro lado aqui, galera Esse aqui parece simulação daquelas plantas, como que chama? De uva, parece, não sei Alguma coisa assim, olha só que bacana Mano, é muito bonito mesmo Olha só ali a casa, galera Nossa, que demais, galera Sério, olha isso Eu tô babando com essa casa, olha que bonito Meu Deus do céu Tá muito lindo mesmo Agora vamos entrar aqui Eu vou mostrar pra vocês lá a parte de dentro, tá? Vamos vir por aqui, ó Vamos vir pra cá Caraca, tá muito linda essa casa Ela é muito grande Ela tem duas alas E também tem uma área de lazer muito bacana Olha só, vamos virando pra cá Pra vocês verem como que tá bonito, galera Que isso, hein? Meu Deus do céu Muito chique mesmo Bom, aqui é a entrada da casa Aqui tem o lado direito e lado esquerdo Que a gente pode ir, beleza? É, eu vou tá indo pro lado esquerdo primeiro aqui, ó Tem uns baús aqui Mas aparentemente não tem nada E aqui seria uma sala de estar grande, né? A sala de entrada Não digo a sala de estar Mas tipo, a sala de entrada Olha só, tem uma fogueira aqui no meio Que bacana Aqui temos um lugarzinho pra gente tá sentando E olha assim, o quadro aqui no meio Não sei se isso aqui, acho que não tá simbolizando uma TV, não Só uma decoração mesmo Aqui nessa, nesse outro cantinho também temos uma Área de descanso, né? Com sofazinhos e tal Tem... Opa, opa Na verdade isso aqui não é pra fazer isso não E aqui também é uma área de descanso, né? Indo pra cá, galera Olha só Temos aqui a área do banheiro Olha só que bonito, galera Esse banheiro Olha que gigante Temos aqui Lugarzinho pra tomar ducha Temos aqui um cagadão Caguei E temos também aqui uma pia Não sei se aqui é uma pia Ou seria uma banheira Igual aqui no Japão as banheiras são assim Pequenas no canto, né? Cabe uma pessoa só Olha só Olha, olha que bacana Aqui temos uma cama, galera Olha só Caramba Bem legal Decoração bem diferente Bem moderna Aqui temos uma parte de baixo da cama Que seria uma pequena área de lazer Pra você sentar, conversar e etc Muito bacana mesmo Agora vamos sair pra esse outro lado aqui, galera Olha só Temos uma outra parte vindo pra cá Olha só como ficou legal Esse jardim ali dentro Olha só Muito legal Com essa área transparente Podemos sair por aqui, galera Olha só Saímos aqui Aqui não sei o que seria esse aqui Seria um pequeno campinho de alguma coisa Eu não sei Aqui, ó Temos uma pequena cachoeira Muito legal E bonito Pra caramba Temos uma escada subindo aqui Que é Sai em outra plantação Muito bacana mesmo Olha só Temos aqui Uma área de descanso Pra você ficar aqui no Porto Sol Muito, muito legal Muito chique mesmo Agora eu vou voltar pra essa parte aqui, galera E vou subir Não vou subir Eu vou voltar primeiro por aqui, ó Mostrar pra vocês aqui Tem outros quartos pra cá Tá Aqui tem uma outra saída, né Olha só Que bacana Mas isso aqui A gente vai ver depois Por enquanto Por enquanto Eu vou vir por aqui, ó Olha só Que bonito Aqui, galera Temos um quarto aqui Pro lado esquerdo Olha só Tipo assim É uma casa Ecológica, né Porque tem bastante Entrada De luz Muito legal Mesmo Olha isso Mano A casa mais incrível Que eu estou vendo Nos últimos tempos Olha que bacana Lógico que tem muita casa legal Mesmo Mas essa aqui Ficou muito legal Eu achei bem bacana Mais um quarto aqui Desse lado aqui Temos um banheirinho Ali temos um lugar Pra vestuário Olha que bacana Aqui um chuveirinho Chuveirinho E aqui temos Um lugar como se fosse Pra gente se vestir, né Ó Agora vamos sair por aqui, galera Vamos por aqui mesmo Vamos sair nessa parte aqui Eu achei bem bacana Essa decoração Dessa parte com vidro aqui, galera Olha só Parecia uma fechadura Fechando mesmo Muito legal Mesmo Agora subindo pra cá Olha Essa outra parte aqui Temos uma piscina transparente aqui Olha só Tem essa área transparente aqui Muito legal Muito bonito mesmo Aqui Olha só Que chique, galera Mano Fala a verdade, gang Não é bonito Olha isso Caramba Muito bonito mesmo Bom Essa parte aqui É a área esquerda, tá? Não Na verdade A área direita Da parte da frente, tá? Você entrando por aqui Você vai ter que vir aqui Pro lado direito E Chegando aqui Também temos uma outra Salinha de estar Bem aqui Tá vendo? Começou a chover Vamos tirar a chuva aqui É pra não ficar É... Chegando É isso Beleza Sai chuva Adeus chuva Caraca, ó Aqui temos umas mesinhas também Com toda uma decoração bacana E também com muita entrada de luz, galera Para todo lado Temos entrada de luz mesmo Muito legal Olha só Fica mais clarinho Fica mais bonito Aqui temos uma área Como se fosse um refeitório Uma cozinha Pra estar cozinhando os nossos alimentos Muito legal Muito legal E aqui temos uma outra Salinha de estar Um outro lugar de descanso Que dá Que tem um fundo aqui, ó Basando ali Para o riozinho Muito legal Mesmo Agora voltando pra cá Vamos continuar aqui, galera Olha só Meu Deus do céu Bom Aqui é como se fosse uma Na verdade é um banheiro, né? Mas só que ele é um banheiro menor Que todos Como se fosse só pra você chegar aqui Usar a descarguinha Essa aí fora Aqui junto com essa outra área de lazer Tem até uma lareira aqui Nossa, quase que não sai a palavra E essa visão aqui Meu Deus Olha isso aqui Que lindo, galera Meu Deus do céu Caraca, o pessoal perdeu muito tempo Pra fazer isso Mas o resultado foi incrível mesmo Aí você vem passando por aqui, ó Tá? Pro lado esquerdo aqui Eu acho que você vai sair Você vai lá por fora Mas antes eu quero mostrar Essa pequena área de lazer aqui Onde tem aqui As mesas, né? Como se fosse de sinuca E etc Aqui vamos descer Que tem uma outra área Aqui no solo No subsolo Que seria uma outra área De descanso, de lazer Uma mesinha de computador E tal E aqui temos uma cama, né, galera? Olha só Aqui pra colocar as nossas armaduras Deixa eu ver se eu consigo acessar ela Nossa, não tô conseguindo acessar ela Por quê? Porque eu tô conseguindo acessar você Não tô conseguindo acessar você Por quê? Tá bom Fica aí, então Ali é pra colocar as armaduras, né? Ou só a roupa Seja, né? No estilo dessa casa Vamos subir agora E vamos sair, galera Olha, tem uma saída por aqui também Olha só Bacana E olha só Visão bonita Olha, vindo aqui Eu nem me parei que tinha aqui Uma pequena área Pra você tomar sol E aqui parece ser uma piscina Sim, galera Aqui não é um rio Mas sim uma piscina também Olha só De lado Do ladinho Do rio Chique demais Meu Deus do céu, galera Sério Que bonito Muito lindo mesmo Agora vamos sair por aqui Vamos pular por aqui Vamos passar por dentro da casa, né? E vamos sair Aqui do outro lado Pro outro lado também tem Lareira Quase que não sai essa palavra Aqui tem uma saída Se eu não me engano aqui É outro quarto, sim Ó, outro quarto E aqui também temos Um pequeno banheiro Olha só E uma ducha Muito Nossa, muito bem feito isso Muito bem feito Muito bem planejado mesmo Sério Eu não tenho essa criatividade Nunca Nunca, 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 nunca Talvez eu consiga fazer algo Mas não tão criativo assim Aí saindo aqui Temos um tipo Outro pomar Sei lá Como fala Essas plantações aqui, ó Com essas divisórias Muito bacana Show demais Olha só E é grande Olha só Tem bastante coisa Agora Aqui temos uma Outra área de lazer Olha só Aqui pra você deitar E tal Muito bacana mesmo Aqui dentro também Temos outra área de lazer Aqui já Parece que é algum Não sei, mas Parecia ser uma pista de cavalo Ou alguma coisa do gênero Porque aqui temos alguns baús, ó Alguns consolas Alguns baús Mas dentro Não tem nada especificado Aqui temos uma área de descanso Muito bacana Olha, aqui Ele fez uma coisa Simbolizando Uma TV Que ficou Mano, ficou Ultra fera Olha isso Caraca, mano Eu gostei da decoração verde Que eles colocaram Em todos Os dormitórios Em toda casa Em toda casa Praticamente, né Bom Aqui é pra você sair lá fora, né Você sai direto Você pode sair por aqui também, tá Aqui parece até Uma garagem Olha só É uma garagem mesmo, galera Eu não tinha percebido Mas são duas garagens Mano Olha que garagem mais chique, galera Caraca Muito chique Costa o carro aqui Você já tem uma área de lazer Aqui com livros e tal Um lugar bem bacana Pra estar guardando suas coisas Meu Deus do céu Muito incrível E aqui É a pista de saída, tá É Aqui você tá saindo da casa Na verdade que seria a entrada Para os carros de saída Aí aqui, ó Tem uma área Pra você parar Né As pessoas que moraram aqui Seriam extremamente ricas Elas parariam com o carro aqui E aqui fica aquela saída Lembra que eu falei pra vocês Que eu mostro depois Que eu vim até aqui Eu falei Essa aqui eu vou mostrar depois Então, aqui é uma saída Então, os moradores Podem sair por aqui Pegar o seu transporte E ir embora, né Aqui temos um pequeno Banheiro, sim Olha só Que chique E pra cá Deixa eu ver Temos um pequeno Lugar É um pequeno lugar Pra guardar as coisas Isso é muito legal, galera E aqui É a pista Olha só Temos aquela saída Lembra que a gente viu Ali de frente Que é por aqui também, ó Galera Mas sinceramente Cara, eu gostei demais Dessa casa Ficou muito show Comentem aí o que vocês acham Se vocês tiverem Feito alguma coisa Parecida Alguma coisa criativa Coloquem aí nos comentários Ou posta pra mim Lá no Twitter Ou no Facebook Pra mim tá Trazendo aqui pro canal Também, galera Foi muito top Mesmo essa casa Eu curti pra caramba E se vocês gostarem E se vocês gostarem De séries Assim no canal Galera Não esqueça De deixar aquele likezão E compartilhar Porque é muito importante mesmo Tamo junto E é nóis, galera Um grande abraço Pra todo mundo Fiquem todos bem Estou indo nessa E... Falou, galera Uhul Uhul